bom dia bem vindo ao meu canal hoje vou estar mostrando pra vocês um carro de luxo que é o jaguar a gente comprou no leilão que eu vou estar mostrando pra vocês o antes e o depois porque ele foi batido na frente recebemos esse jaguar do leilão ele veio amassado é um xjl ele está com essas fitas amarela porque é onde que está tudo amassado né esses vidros não sei de onde que veio porque a pessoa que destruiu esse carro ele deu uma pancada aqui isso aqui já foi eles tiraram a frente porque eles já começaram a trabalhar nesse carro para colocar a lataria que é amassado e pintar mas olha isso ele não está estragado o motor nem nada só foi uma pessoa revoltada que destruiu esse carro olha esmalte por baixo do carro olha aqui ó o que é isso como que isso foi parar gente o jaguar destruído que veio do leilão o vidro aqui ó do lado ó isso não tem muito amassado só onde está as fitas amarelas que está amassado e riscado vamos dar uma olhada por dentro agora vamos dar uma olhada por dentro vamos dar uma olhada por dentro agora como que veio por dentro olha aí tá bem conservada só destruíram por fora mesmo uma pessoa muito revoltada amassou todo esse jaguar olha aqui ó e olha quantas milhas tem e 54 oitocentos e sessenta e três milha não foi muito usado e olha por dentro e os bancos por trás é muito bem conservado e então conserto dele vai ser só mesmo por fora passaram o esmalte aqui nesse carro ó e tá tudo piscado aqui ó a gente só consertou aqui ó a lataria as luzes e o vidro que foi quebrado então esse carro não teve muito o que consertar né porque ele só foi abatida na frente na lataria né por dentro não afetou nada então a gente fez o polish dos aros né as luzes aqui parece a patinha do jaguar né aqui ó esse jaguar aqui é xjl olha que interessante esse painel aqui ó aqui é pra você dirigir né aí quando eu coloco o carro pra funcionar olha que chique ele aparece aqui né porque ele tá dentro e aí você pode trocar as marchas aqui é bem interessante aqui o painel né esse carro aqui ele tem você pode aquecer os bancos se tá muito frio você coloca aqui pra aquecer os bancos que é o front seat e você coloca a temperatura que você quer aqui se você quer quente ou você quer ele gelado né quando tá no verão você pode colocar ele pra ficar mais gelado né e esse é pro inverno olha aqui ó ele vai aquecendo os bancos e esse você coloca e o verde o azulzinho aqui é pra você deixar o seu banco com ar condicionado né pra deixar ele bem fresquinho no verão essa opção que veio nesse jaguar e agora quando eu desligo o carro olha o que acontece com esse painelzinho aqui ó chique né e aí e aí e aí e aí e aí